Boa noite, minha senhora! Seja bem-vindo aqui a mais um episódio do É Culpa do Signo, esse podcast, videocast original do Deboche Astral, onde sempre encontramos pessoas famosas ou pseudo-famosas que a gente possa conversar sobre a vida ou a pseudo-vida que essa pessoa vive com base no signo dela. Eu sou o Vitor de Castro, canceriano com ascendente e lua em câncer. A minha vida é difícil, você deve imaginar. E junto comigo eu tenho um pisciano que é maravilhoso, Rafa Brunelli. Hoje eu tô numa vibe misteriosa, tá? Sedutora. O que você quer no seu fundo aí? Pode ser um hotelzinho, uma coisinha bacana. Mas eu tô falando assim, daqui a pouco vai ficar boizinha de cigarro. Exatamente, tá parecendo a Nair Belo. Um beijo. Boa noite, amigo. Boa noite. E aí, você tá bem? Eu estou bem, você tá bem também. Por que você tava falando assim, baixinho? Ah, eu queria uma coisa vibe escorpiana, né? Porque hoje a gente vai… Falar de escorpião, que coincidência! Que coincidência! Hoje a gente vai falar desse signo que é muito julgado pelas pessoas. Muita gente fala escorpianos pra mim e eu faço… Tem signo muito pior, tá? E como eu sou de câncer, Rafael, é de peixes? Tamo tudo em água aqui. Tamo tudo em água, a gente tem hoje a chance de ficar aqui nadando, nadando, nadando. Na semana passada, a gente já trouxe um pisciano aqui pra falar com a gente. Que foi Maicon Santini. Então se você, por acaso, perdeu, tava fazendo aí uma coisa mais interessante, assistindo de repente um programa muito melhor, assim como vários que são melhores que o nosso, você pode voltar agora e assistir ou ouvir aí, se você tá ouvindo no Spotify, se você tá ouvindo nas outras plataformas de áudio. Eu não conheço nenhuma, mas se você estiver ouvindo em alguma outra, você pode voltar e assistir o dele, porque hoje a gente vai falar de escorpião. E a gente sabe que escorpião tem a fama de ser aí o FBI do Zodíaco. A pessoa que não deixa nada passar batido. E quando eu falo nada, é exatamente aquilo que você gostaria de passar batido. E a pessoa vai lá e cutuca sua ferida. Sabe aquele bichinho sorrateiro, pequenininho, que vem andando assim? Coloca um monte de escorpião aqui atrás de mim. Nick, você viu? Pá! Te pica, meu amor. Exatamente, que você olha assim e fala, ai que pequenininho. Mas tem veneno no rabo. E quem também tem veneno no rabo é ela, que tá aqui com a gente. Conhecida por ser a FBI de toda a internet brasileira. Olá, internet. Será que ela vai me mandar fazer uma cara de foca? Como antigamente. Foquinha, seja bem-vinda! Que delícia! Linda! Olha que mulher linda! Ai, eu amei. Botei um batom vermelho especialmente pro meu signo, escorpião. Tem essa coisa, né? Tem esse negócio. Essa sensualidade, essa força, né? Tem. Fiquei um pouco preocupada com o veneno que te pica ali, de repente. Achei que foi uma indireta. Mas o veneno tá no rabo, né? É. E vai me dizer que você pode ser bom. Amiga, é uma grande honra receber você aqui, entendeu? Você também tava em dívida, que eu já participei do seu podcast. Já, gente. Do seu canal, do seu, do sei o quê. Tudo que eu faço, eu chamo o Vitor. Linda. Porque eu te amo, porque você é muito talentoso, maravilhoso, perfeito. Eu amo tudo que você faz, então assim… Beija, beija, beija. Quem sabe até o final? Até, talvez. Isso, anda um beijo agora, que eu tô todo amarrado. É que esse campeão é assim, já quer logo dar um selinho. Exatamente. Mas é isso, amigo. Então, tudo que você fizer, eu vou estar aqui, ó, aplaudindo e participando, se possível. Que linda. Eu tenho você como uma madrinha pra mim, entendeu? Só não fala… Vou te chamar de Dinda, a partir de agora. Ah, eu amei. Pode ser? Vai ter uma briga com a minha sobrinha, mas fora isso, tá bom. Não, mas você pode ter vários afilhados, entendeu? E eu nunca vou tomar o lugar. Olha, você vê a escorpiana, você vai ter uma briga com a minha sobrinha. A sobrinha tem um ano, a menina nem sabe o que tá falando e a outra tá aqui. Mas amiga, é um grande prazer, porque pra gente é ótimo receber pessoas que a gente tem muita intimidade. Porque aí a gente pode descer umas ladeiras, entendeu? Pra mim, pra você… Fale por você, né? Porque é bom. Ah, pra você não é bom, não. Eu tô aqui um pouco agora. Você acha que não? Me apesar de você falar alguma coisa que a gente sabe que assim… Hum, será que foi assim, hein, Foquinha? Exato. Às vezes vai jogar uma informação, entendeu? Eu vou falar, isso aí é fake news. Tá bom. Que a gente tá aqui, a galera do Switcher já faz a checagem. Que às vezes eu falo umas besteiras, eles já falam. Não é isso, não. Então a gente tá aqui, que é completamente louco. O Switcher tá rindo, né? Eu sei. Ó, mas o que eu acho legal de você estar aqui é que você é uma pessoa conhecida por entrevistar pessoas, entendeu? Foi lá, entrevista Demi Lovato, chora no banheiro. Aí entrevista fulano e acontece não sei o quê. Teve esse surto aí da boca de caçapa, que você fazia lá o… Como é que é? Isso. Isso foi um surto, né? Foi, mas você viu por que eu fiz essa… Eu te revelei depois de anos o motivo dessa boca. Porque eu saía mal em toda foto com o famoso. É um horror. A minha foto com o famoso, é uma pior que a outra. E aí… E você achou que assim ia ficar bom? Amigo, não. Aí eu falei assim, vou fazer uma carinha divertida. Ah, é muito doidinha ela. Doidinha, doidinha. E aí, tipo, vai ficar uma foto mais… É, vai ficar uma foto mais divertidona. E aí, não sei, eu fiz essa. Que eu achei que eu ficava bem. E aí, foi. E virou uma marquinha. Meus seguidores esperavam esse momento. Até porque os famosos começaram a fazer junto comigo quando eu fazia. E ficou muito interessante. Você tem Dua Lipa fazendo com você. Dua Lipa, é de Sheeran. É de Sheeran, entendeu? Pra que pagar de gatinho? Assim, a gente pode pagar de caricato. Não é? Muito melhor, gente. Eu acho muito melhor. E eu acho… Mas eu parei com isso. Ah! Achei que já deu. Procedimento não deixa fazer mais? Isso, eu acabei de fazer, amiga. Aqui, ó. E olha só, e deixa mesmo. Mas ficou lindo. Com esse batom vermelho, faz de novo. Quantas vezes ela puder fazer. Olha, e fica lindo, tá vendo? Gente, mas aí… E aí, parei com isso. Mas então, você é uma pessoa que conseguiu fazer, inclusive… Essas pessoas multifamosas, né, gente? Que é isso, uma multicelebridade fazer esse tipo de coisa. Só que agora, você tá sentada do outro lado, entendeu? E isso eu acho muito interessante. Quando você pega uma pessoa como essa, que adora te fazer umas perguntas… Eu gravei o primeiro… Um dos primeiros vídeos que eu gravei com outra pessoa no YouTube, foi com ela. Obrigado, Dinda. Só que, do nada, quando eu vejo… Eu tô contando um negócio pra ela, que eu não queria ter contado pra ninguém. E eu contando pra ela, não. Porque daí o Carlinhos Maia, contando toda uma fofoca. E aí, acabou. Aí eu fui embora e pensei na minha ingenuidade. Ela não vai colocar isso, né. Pensei, ai, foi tão legal essas fofocas. Tava filmando e ela colocou, lógico. Ué, faz um vídeo de fofoca que elas começaram, né? Você vai ter surpresas. Socorro, gente. Eu achei que a gente era amigo. Não vai, não. Você se sente confortável nessa posição de entrevistada também? Ah, boa noite então, minha gente. Até semana que vem. Não gosto, tô aqui forçada, porque eu tenho uma dívida com o Vitor. Essa é a verdade. Exatamente. Aí vem aqui, fica nessa falsidade. Ai, te amo, te amo. Você não sabe o que eu sei. Mas aqui é tão ligeira que no meio do programa ela vai fazer, a gente fala alguma coisa. Vai, vai. Mas é entrelinha, sorrateira, como uma cobra. Como um escorpião. Exato, minha filha. Mas é que eu acho que é isso. Eu entrevisto, né? É o meu papel. Então, eu acho que é quase como uma defesa pra mim, né? Tipo assim, é um negócio onde eu me sinto confortável. Então, acaba aqui. Lógico. E até porque, né? Todo escorpiano sabe, você que é escorpiano, tá assistindo, tá ouvindo. Todo escorpiano sabe que é muito mais fácil tirar o segredo dos outros do que contar o próprio segredo. Porque tirar o segredo dos outros é mostrar a vulnerabilidade alheia. Quando você vai se mostrar vulnerável, pra dar um poder na mão de alguém, não vai fazer isso. Mas ela tá aqui na roleta da morte. Tô lembrando, não é isso não. Entra a vinheta do fogo. Hoje a gente vai ter um episódio maravilhoso com pessoas que se conhecem, são maravilhosas. Mas amiga, pra começar, eu queria te perguntar uma coisa. Você se acha muito escorpiana? Olha, já achei mais. É mesmo? É. Eu tô sentindo que eu tô numa vibe, não sei se faz sentido. Mas eu já ouvi dizer que chega um momento que você começa a ser mais seu ascendente, a sua lua. Uma coisa assim, não é? Retorno de Saturno. Não entendo. É, que ela já passou faz tempo, que ela tá pagando de jovem. Não tem nada a ver que eu tô pagando de jovem, não. Na verdade, assim, o retorno de Saturno é dos 28 aos 32. Tá, já passei. E é o momento que Saturno, e faz tempo, tô brincando. Eu vim aqui pra ser gongada. Pra ser gongada, aqui é o pagode, dá um pensa. Tô brincando. E aqui assim, amiga, o retorno de Saturno é quando Saturno demora de 28 a 32 anos pra dar a volta em volta do Sol. E ele é o planeta das responsabilidades. Então quando ele tá terminando de dar a volta, é meio que assim. Vou falar como se você fosse uma criança. É meio que assim, como se esse planeta Saturno te cobrasse das suas responsabilidades, de tudo que você deixou embaixo do tapete por 28 a 32 anos. Só que daí, como ele tá cobrando o seu Sol, o seu Ascendente vai aparecer mais. Porque o seu Sol meio que tá fazendo esse balanço. E aí, nisso, o Ascendente… Não é que ele toma conta, mas você parece ser mais o Ascendente. No seu caso, é touro, né? É. Mas hoje eu me sinto mais capricórnio que a minha Lua. Que é a Lua, que coisa louca. Ah, é a vontade de ganhar dinheiro, né? Trabalhar sem parar. Acho que é a idade de ganhar mais dinheiro. Não é Burnout? Será que não tem um… Acho que é Burnout. Então é… É Burnout ou o Retorno de Saturno? Exatamente. Mas o Retorno de Saturno faz sentido mesmo. Foi uma loucura na minha vida. Foi quando eu te conheci. Foi. Mas foi uma loucura, mas quando passou, foi bom. Foi bom. Quando passa, você fala… Que bom. Exatamente. Eu também acabei de passar. É, então… E achei lindo, exatamente. Então assim… Eu estou passando nele agora e tô achando maravilhoso. Ah, que bom. Mas assim, voltando à sua pergunta. Eu me sinto escorpiana, mas… Mais ou menos. Eu tenho umas coisas que eu acho que eu sou muito escorpiana. Tipo assim, essa coisa de não esquecer. Eu não sou vingativa, mas eu não esqueço. Ancourosa. É, isso. Não quero que você morra, mas não vou esquecer o que você me fez. Isso, você me fudeu uma vez? Nunca vou esquecer. Isso vai estar aqui, eu vou estar com 10 pés atrás. Entendeu? E aí também tem essa coisa do… De você precisar da confiança antes de se jogar. Entendeu? Então eu sou uma pessoa que eu observo muito… E bem desconfiada. Antes de me entregar em relação a tudo. Mas não é desconfiada. Eu acho que pra eu me sentir segura, assim. Às vezes eu não me sinto segura. Se eu não me sinto segura, eu não vou. Entendeu? Não vou. Hum… Que interessante. Aquele que parou de prestar atenção. Que interessante. E é por essa e por outra que a gente vai descobrir o quanto… Qual a porcentagem de escorpiana que você é? Até pra você poder agora responder essa pergunta de maneira mais direta. E pra isso, vamos fazer com você o nosso Quiz Astral. O nosso Quiz Astral funciona assim, amiga. Eu vou trazer aqui 10 perguntas ou situações. E sempre vamos ter aí duas alternativas. E aí eu vou querer saber. Nessa situação, como é que você reage? Ou o que você prefere. A cada pergunta, você vai somando pontos. E no final, a gente vai descobrir quantos porcento você é escorpiana. Lembrando que não é até você acertar qual é a alternativa mais escorpiana. É como você é. Não tem certo e errado, tem você. Ok. Amo. Nem melhor, nem pior. Apenas eu mesmo. Apenas eu mesmo. A Graal de Timóteo. Então, vamos lá. Você tá preparada? Tô. Vamos com o Quiz. Quero sinceridade aí. Socorro. Pior que vocês me conhecem. Exato. Sem mentir, eu vou apertar uma buzina aqui. E é torta na sua cara. Não quero nem saber que você vai gravar pro G Show depois. Não vou gravar. Vem aqui pra você. Ai, que coisa linda. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Você descobre que uma amiga sua, assim, muito próxima, tá falando mal de você pelas costas. A famosa… A perninha até já treme ali, ó. É que aí, ó o gatilho. A famosa Falcione. Fala, Falcione, ainda? Isso aí é muito 2019. Acho que passou já. Tá, e agora seria o quê? O nome jovem. Você que é tão jovem de TikTok. Eu que sou jovem. TikTok, imagino você. Eu só fiz um vídeo de TikTok, dancinha uma vez, foi na sua casa. Nossa, foi a… Pra mim também. Na real. Foi a única vez. Foi a amiga. A gente já percebeu que não tem idade. Eu não faço dancinha. 20 minutos pra fazer uma dança. Então, aí você descobre que ela tá falando mal pelas costas. Você expõe um podre dela. Só que assim, anonimamente. De alguma maneira, você deixa as pessoas descobrirem algo que só você sabe. Ou você conversa com ela, perdoa, segue a vida, segue a amizade. Ai, não tem o meio termo. Não tem. Aqui a gente assim, afaga na cadeira. Eu falo mal e depois perdoa. Exato. Não. O que você faria, então? Vamos ver se encaixa. O que você faria? É que eu acho… Eu tenho um pouco do problema da conversa. Tenho dificuldade. Da conversa? É, de tipo, do embate, entendeu? De embate. Então assim, você descobriu que eu, na verdade, falo mal de você… Ah, não. Eu vou falar. Não, eu vou falar. Não, eu vou falar. Esse é muito próximo, né? Isso. Não, eu vou falar. Aí você vai chegar em mim e falar. Eu vou falar. Fiquei sabendo, fiquei sabendo disso aqui. Que porra é essa? Que porra é essa o quê? Não fez nada? Que porra é essa? Que palhaça dessa? Tá falando aí de mim, pelas costas. É isso? Não, aí eu venho com fatos. Que é pra pessoa não me enrolar. Com prints. Prints aqui, ó. O dossiê na sua mão e fala aqui, ó. Tá aqui, você é um otário. Mas não pras outras pessoas. Não, pra você. Pra o próprio otário. Mas vou falar pras outras pessoas também, entendeu? É um mix dos dois. Mas eu não vou expor. Tipo assim, ah, vou fazer um perfil anônimo. Não, mas aqui tem conversa com ela e perdoa facilmente. Isso não é o que você tá planejando. Você perdoaria? Ai, depende, gente. Você conversou e você percebeu que sim, eu fui um falso. Essas lágrimas são falsas. O que você faz? Você perdoa? Ou você faz? Ah, então vai se fuder, né, querida? Ai, que difícil. É falso. É, aqui a gente, assim, é profundo. Cara, é que depende de muitas coisas. Achou que era pó de delas, né? Depende, eu acho, de quanto é o nível de amizade também. Isso, e qual que é o B.O., entendeu? Tipo assim, qual que é o B.O.? Gente, não, se for falar que tudo depende… Ué, mas é. Calma, calma, calma. Entre essas duas, você… Não, mas eu não vou expor print, tipo, anonimamente. Não, nem fudendo. Você não vai expor pra outras pessoas. Não, eu posso falar pra um amigo próximo sobre o que aconteceu e falar do rolê. Mas expor, tipo, fazer um perfil anônimo e postar, isso jamais. Até porque a senhora é de mais de 30, né, gente? É, gente, quem que faz perfil fake com mais de 30? Tem uma galera que faz, mas eu não. Ah, não, mas isso aí… Tem galera que faz tanta coisa, se a gente pode descer a saladeira. Não, então eu vou na opção conversa. Conversa com ela. Porque eu posso até perdoar, mas eu não vou esquecer, entendeu? Isso. É isso. Porque a galera acha que é a mesma coisa, né? Não é. Aí perdoa, tira do coração teu cu. Segunda pergunta. Tá. Você tá conhecendo uma pessoa. Antes do primeiro encontro, antes de você, né, viver esse date, você sabe até das dívidas dela. De tanto que você stalkeou a pessoa, jogou lá o nome no Jus. Viu, se não tem aí, sei lá, um funcionário reclame aqui. Entendeu? Jogou lá, ligou pro cara do Procon. Ou você deixa pra descobrir com o tempo. Não, stalkeio. Stalkeio. Stalkeio, óbvio. Com certeza. Sei de tudo já. Quando você conheceu o André, o que você fez? Você foi perguntar pra alguém? Você conhece esse homem? Não, eu conheci. E aí, a gente ficou um dia todo junto, assim, né? E aí, já no dia seguinte, já tava perguntando, meio... É que eu tava com outros amigos nossos, né, em comum. E ele não tava no dia seguinte. E aí, já fiquei meio que perguntando e tal. Você sabe que eu fui a... Porque a gente se conheceu no Rock in Rio, né? E aí, no dia seguinte, eu tava na casa... Em 2017? 2015. Mas a gente não ficou esse dia. Aí, eu tava na casa de um amigo nosso, que ele tava lá. E ele não tava. Meio confuso, mas é isso. E aí, eu falei, bom, preciso do WhatsApp dele. Preciso, né? Já tava seguindo, já tinha dado uma olhadinha e tal. E aí, tinha o tênis dele, que é um tênis muito lindo. E que eu até tinha comentado no dia do Rock in Rio. Tava o tênis dele, assim, jogado na sala. Deu, ai, nossa, esse tênis do André, né? Cá, 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 cá. Aí, eu peguei o tênis. Ai, era até o Magal. O Magalzão Show. Magal, não. Não, tirar uma foto aqui pra eu mandar pro André. Pra zoar que eu tô com o tênis dele. Pra zoar que eu tô com o tênis dele. Aí, pedi o WhatsApp e mandei a foto do tênis. É claro que eu não sou boba. E aí, dar foto do tênis pra foto do pau. Eu sou uma pessoa ótima de stalk também. Um dia, a gente tava em Buenos Aires, tinha um barman. Pelo amor de Deus. Maravilhoso, gatista, total. Chegamos no hotel, falei... Amigo, me dá cinco minutinhos. A gente não sabia o nome do homem. Não, você tem que contar que a gente ficou vendo. Que era um bartender desses bem padrão. Que tira a camisa pra fazer drink. E aí, esse homem, a gente não sabia o nome. Não sabia nada, nada, nada. Rafael trouxe o perfil dele na nossa mão. Meu Deus. E até um dia desses, eu seguia ele ainda. Olha, mentira. Aí depois eu falei, pra quê, né? O meme já passou. Mas, gente, eu sou muito essa pessoa. Tipo, na minha família, por exemplo. A minha mãe quer descobrir... Até ela queria descobrir o negócio de uma loja lá. E eu acho que fui... As pessoas que me perguntam. Minha irmã, aí eu vou lá e descubro. Ótimo, quando eu precisar desse trabalho, eu vou... Tá bom, se liga, hein. Beleza, então, stalkeia bem, escorpiana. Terceira pergunta. Você finalmente vai fazer uma entrevista com um artista aí que você sempre sonhou. Tem alguém? Você já falou isso tantas vezes, mas... Fala uma pessoa. Rihanna. Rihanna. Então, você vai entrevistar Rihanna, dona Riri. Só que, na hora, ela é uma escrota. Então, não pode ser a Rihanna. Vamos pensar outra coisa. Que a Rihanna jamais seria escrota. A única bilionária que eu passo o pano. Mas vamos pensar, então. Uma pessoa que você sonha muito, chega. A pessoa foi escrotíssima com você. Na hora, você pensou. Morreu pra mim. Ou você pensa. Ah, vai ver que ele só tá num dia ruim. Ah, acontece isso direto. E eu tenho que pensar nisso, né? Que tá num dia ruim. Ah, não morreu não pra mim, não. Não? Não pega? Não, pega. O que a pessoa teria que fazer pra morrer pra você? Não, pega, mas... Putz. Alguém já fez uma coisa, assim, que você olhou e fez? Não precisa falar quem é, não. Mas que você olhou e fez. Nossa. Desnecessário, né, amigo? Ai, gente. Não, gente. Eu me decepciono. Não precisa de muito, não, na real. Mas assim, na situação de entrevista é diferente. Mas na vida, se a pessoa, tipo... Uma coisa que eu... No nosso mundinho, assim, uma coisa que me incomoda muito é a galera que é, se acha a estrela do Brasil e aí é snob, não te conhece, não sabe quem você é então vai te tratar que nem bosta. E se ela tem um interesse, aí ela vai... Entendeu? E isso me incomoda muito. Ah, mostrando todas aqui as leites de contato no dente, né? Acontece muito. E isso me incomoda muito nesse meio. Então eu já me dá um bode da pessoa tem gente que eu, tipo, ah, gostava muito e é meio assim, aí eu fiquei... Mas não é que morreu pra mim. Eu passo a lidar de uma maneira diferente, entendeu? Ah, mas entre morreu pra mim e só tava num dia ruim eu acho que é mais perto de morreu pra mim. Que é tipo, ah, só tá num dia ruim é um negócio, tipo, ah, na próxima eu dou uma outra oportunidade. Mas na situação de entrevista é tá num dia ruim pra mim. É? É, porque eu não vou deixar de entrevistar outra vez. E o que você já deve ter pegado gente em dia ruim. Quando você for velha, escreve um livro. Pô, eu tenho essa vontade. Escreve, como pode chamar? Olá, internet. Olá, internet. A porta dos fundos do entretenimento do Brasil. Ai, mas um dia eu vou, um dia eu vou fazer esse livro. Por favor, amiga, que você já me contou tantas histórias. Você que tá ouvindo, tá assistindo. Se você soubesse, ficaria nojado. Então, você fica com... Ele só tava num dia ruim. É, na situação da entrevista. Ok, você tá anotando, né? Que é isso, a gente vai pegar essa mulher no... Não, não existe errado. O vídeo tá aparecendo, quem quer que você responda? A coisa de escorpiano. Mas lógico, eu quero audiência, meu amor. Eu não tô fazendo isso aqui à doa, não é escorpiana. Que não é escorpiana. Exatamente, ué. Me perdoa, então. E tem que ser. Então morreu pra mim, sim. Morreu. Ai, por favor, chama a doutora Deolane, muito mais escorpiana. É mesmo. Vamos lá, quarta pergunta. Na sessão pipoca… A hora que chama sessão pipoca. Você é do time que gosta mais de um filme, assim, de suspense. Daqueles que vão revelando aos poucos. Que é meio um quebra-cabeça, que tá difícil, você tem que montar. Sabe, essa coisa que você fica tensa. Ou mais uma comedinha, ou tranquilo, lá dançando, um negócio. Suspense. Suspense? É filme de desgraçar a cabeça. Ai, eu adoro. Aqueles que até viram ali, não, você vira o negócio, faz assim, ó. Era o cunhado! Gente, eu grito com a TV. Indignada, sim. Eu fico louca. Não acredito. Fico louca, fico louca. Fico louca. Louca. E eu gosto, eu gosto. Uma das minhas séries favoritas, Bates Motel. Nossa, maravilhosa. Será que é só um pouco psicopático, talvez? Talvez, né. Pode ser. Eu tenho essa coisa, eu quero… Eu gosto dessa sensação de ver se ficar revoltada. E também porque prende, né? Prende super. Você não consegue parar de ver. Você gosta mais de um suspense, uma coisa meio fantasma, terror, demônio? Ou um serial killer? Serial killer. Delícia, eu adoro um serial killer. Eu gosto de uma coisa que é mais próxima da realidade. Não que fantasma seja fora da realidade. Mas vamos conversar com serial killer, é mais próximo da realidade que a gente conhece, né? E você sabe que… Uma coisa que eu até falei no podcast supositório, que é de André Bates, o dia que eu participei com o Bianca Andrade. E aí, eu tava contando que alguém fez um levantamento, a Tiffany justo contou isso pra mim uma vez, que alguém fez um levantamento e descobriu que nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas que estavam presas por crimes passionais eram escorpiantes. Levantaram as datas. Não é um absurdo? Não é um negócio que você pensa? Choque. Sim, pode ser. Quando eu falei isso pra André, ele falou, e eu durmo com a Foquinha todo dia, eu falei… Calma, cuidado que uma hora ela pode te acordar com uma água quente. O inimigo mora ao lado. Então, filme de suspense. Bem melhor que… Bem melhor, não. 100%. 100%. Pra que um negócio tranquilo, pra respirar tranquilo na vida? Eu gosto de ver filme tranquilinho assim, pra dormir. Pra ficar, sabe, assim… Isso. É, que às vezes coloca até dublado, né? Vai fazer outra coisa. É, gostoso. Ai, sim. E eu amo filme de suspense, gente. Eu amo. Só que eu gosto de filme de terror. O problema de filme de terror é que você assiste nove e gosta de meio. É, então… Entendeu? Muito ruim. Aprendam a fazer filme de terror bom, gente. É. Próxima pergunta. O sexo, pra Foquinha, é uma necessidade fisiológica ou uma conexão profunda com uma pessoa? Ai, uma necessidade. Uma necessidade? É, eu acho. Não, tem a conexão, mas é uma coisa que… Tipo assim… Eu não preciso criar uma conexão profunda pra querer transar com uma pessoa, entendeu? Ah, entendi. Eu acho que, comparando as duas coisas… Uhum. Pode ser que a conexão role, mas o ato em si vem pra suprir uma necessidade fisiológica. É isso, né? Pode ser. Se eu for na profunda e quiserem conectar na minha profunda… Aí a gente… Aí a gente conecta. Não, porra. Não tem problema nenhum. Isso foi bem escorpiano, hein? Você tá entendendo? O quê? Isso… Sim, né? Eu achei… Então, essa pergunta é engraçada, porque aqui, pra mim, tá aqui… Conexão profunda é uma coisa escorpiana. E realmente é. Só que, pro escorpiano, o sexo é necessidade fisiológica. Então, eu vou te dar 10 pontos de graça. Obrigada. Tá bom? Você que for responder isso aqui depois… Aqui embaixo, gente… Pra você que assiste no YouTube, tem o link do Forms. Ah… Você clica, pode ver a sua porcentagem astrológica. Só que assim, eu tô dando 10 pontos pra ela, tá? Desse aqui que eu quero, tudo aqui é meu… É, o programa é seu, você que decide. Vamos lá. A pergunta número 6. Que é isso, né? A gente fala de sexo rapidinho, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Ai, socorro. Que o povo gosta. Sem querer… Sem querer… É. Você vê que chegou uma mensagem escrita assim, no Moze. Saudades, amei ontem à noite. No celular dele? Exato. Uma coisa simples, quem nunca… Você se controla, pensa que ele não tá com você, só o celular. Você não mexe no celular dele, respira e fala… Passou, eu confio, esse homem não tem problema. Ou você não pensa duas vezes e vai logo descobrir o que que tá acontecendo. Eu não vou entrar no celular dele pra ver. Eu vou falar pra ele que eu vi. Entendeu? Você vai levar o celularzinho assim, ó… Eu vou assim… Porra, essa aqui… Não, eu vou… Ai, nossa, não. Você faria isso? Eu faria. Mas eu acho que eu ia… É, eu ia esperar. Eu não ia atrás dele, assim, pela casa. Eu ia esperar. Pacientemente… Ela chega… Olha, Moze, a Mariana tá com saudade de você. Adoro. Você faria isso? Não, faria. Quem é a Mariana? Faria. Você sabe que o Vinícius faz isso comigo todo dia? Mentira. Que ele chega pra mim… E o coração para. Não, não para que eu não devo nada. Não, eu sei. Mas dá aquela sensação do tipo… Mas no começo parava. Ele faz assim… Eu tô assistindo alguma coisa, aí ele chega, para do meu lado e fica quieto. Aí, eu tô assim, olhando o celular, aí eu percebo que tem, né, uma sombra. Aí, eu olho pra ele e ele faz… Quem é Pedro? Ele sempre lança um nome. Mas eu levei pelo menos uns quatro anos pra poder aprender que ele ia fazer isso sempre. Sim. Quer dizer, você nem conhece Pedro, mas você fica… Ah, é do trabalho? Eu não sei. Quem é Pedro? Sei lá, amor. Mas enfim, então você vai chegar e vai descobrir o que tá acontecendo. É, vou falar com ele. Não vou abrir o celular. Lógico, saudades. Gostou da noite. Vocês sabem a senha do outro do celular? Então, sabe. Mas porque quando a gente precisa, tipo, se ajudar, fazer trabalho, sei lá… Coloca lá. Mas assim, não é uma coisa… Não, eu sei também do Vina, ele sabe a minha. Porque quando a gente acaba morando com a pessoa… Às vezes você faz assim… Oh, vem no meu celular esse pulando, mandou mensagem… Exatamente. Aí a pessoa tem que desbloquear. Ah, imagina também. Mas tem um amigo nosso, que eu não vou falar quem é, o Tiago. Que ele… Ele namorou muito tempo, foi casado com o cara. E o cara não sabia de jeito nenhum. E o dele era aquele celular que você tem que fazer… Aham. Sabe? E aí, todas as vezes, Tiago… Desbloqueia aqui, aí ele fazia assim, que saía de perto. Mentira! Assim, gente… Amor, você tá na CIA? Não, não, não. Vamos lá então, pra próxima pergunta. Que aqui a gente já entendeu como vai rolar. Você tá prestes a fazer uma viagem gostosa aí, pra um lugar como… Fala um lugar que você quer viajar. Japão. Você tá prestes a ir pro Japão, só que a sua intuição… Ela apita e fala… Essa viagem vai dar merda, véi. Vai dar ruim, tem alguma coisa que vai acontecer. Na hora, ou até depois, você desmarca e fala… Eu tô sentindo que não vai dar certo, deixa eu desmarcar. Deixa eu mandar pra daqui a seis meses. Ou… Ah, gente, foda-se, entendeu? Vai ver que é só um negócio que eu comi ontem, que tá me dando um azia. Tudo depende, né? Eu ia falar que depende também. Mas a minha intuição é braba. É braba? A minha intuição… Só que o Victor sabe bem. A minha intuição, ela brinca comigo. Porque aí, eu fico muito na dúvida, às vezes, das coisas. E aí, eu mando mensagem pro Victor. Me ajuda. Ela manda mesmo. Eu mando. Coisa de trabalho, assim, que eu fico muito… Que eu tô sentindo a intuição aqui, mas aí tem um outro aqui falando… Não… Mas quer saber, isso não tá louca, né? Isso, exato. Porque às vezes tem essa… Como a intuição, ela é um pensamento que vem pronto… É. E você não sabe de onde veio, eu falo… Será que eu tô louca? Isso, isso acontece direto comigo. Então, eu gosto de dividir com pessoas sensatas, se você é uma delas… Obrigado. Ela não me conhece. Que me ajuda a, tipo, sabe, conversar sobre a situação. Então, assim… É difícil, porque eu acho que eu não cancelaria do nada, assim, de repente, né? Mas… Até porque eu viajo pro Japão, quanto custa isso, né? Cara, se eu já paguei, não vou deixar de ir, né, more? Pelo amor de Deus, né, minha lua e capricórnio, hein? É. Então, aí tem isso. Tem um monte de coisa que envolve aí. Mas eu ouço muito minha intuição. Então, pensando assim, sem… Sem ter outras coisas no meio… Ah, melhor deixar pra outro dia. Será pra lá, não vá? Se eu não paguei, tá, gente? Aí a gente cancela. Isso. Exato, é. Depende da geografia, da distância… Exato. Se eu não tiver pagado, aí eu cancela. Se eu já tiver pagado, aí eu vou pagar pra ver mesmo. Exato. Mas vamos, então, contar aqui como se você fosse desmarcar. Tá, isso. Porque daí você vira e fala, não, minha intuição é forte… Isso, isso aí. E é forte, a gente sabe. Né? Oitava pergunta. Qual música da Katy Perry, que também é escorpiana, entendeu? Vocês até têm meio um quê, né? Só uma mulher branca. Tá tudo cabelo… Cabelo preto, é. Qual música dela você mais gosta? I kissed the girl, and I liked it. Ou the one that got away. Nossa! Olha… São duas vibes diferentes, né? Às vezes pode kiss the girl ouvindo outra música, né? É, eu vou colocar kiss the girl. And you liked it. And you liked it. É, isso aí. Por quê? Ué, porque eu gosto dessa música. E… Gosta dessa música, linda. Ah, tá aí, vamos pra próxima. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, muda de programa. LGBTs. LGBTs, defenda a Malina. Então, ok. I kiss the girl. Gente… Ó, você sabia que ela é escorpiana? Sabia. Ótima. Ela faz partinho de mim, inclusive. 25, acho. Ah, mentira! Juro! A gente sabe quem também? Lady Nada. Quê? Lady Nada. É. É, que dia que é? Manou… sei lá. Ele mandou? Não. O que que tá acontecendo? Ele mandou o quê? Olha, as pessoas estão ficando loucas já. A gente tá no meio do primeiro quadro, já tô maluco. Não, não. Mas você que tá ouvindo, assistindo. Ele falou Lady Gaga. Aí eu… Não, Lady Nada. É, aí você falou Lady Nada. Aí eu fiquei meio… Ele mandou. Ele mandou. Aí entra o vídeo do Lady Nada. Vamos pra próxima pergunta, que a gente tá na pergunta 9. As mais legais são… As vilãs ou as mocinhas? As vilãs. As vilãs, na senhora. Sim, né? Você sabe que você tem um quê de vilã, né? Tenho. De… na aparência. Olha agora pra sua câmera, aquela última ali, olha. Não sei, tem um negócio. Esse batom vermelho também. Esse olho da Foquinha, que parece que só ela quer ter o olho na vida. Aí você olha pra ela e pensa… Lógico que eu vou te contar todos os segredos. É uma coisa meio intimidadora. Eu falei pra você já que você tem. O olhar? É, o olhar e também o jeito que você fala. E às vezes você… Para o que você tá falando pra ouvir a pessoa. Mas você faz até um… E vai pra frente. Eu tenho meio medo, mas te contaria tudo que você quisesse. Jura? Olha, eu não sabia disso. Não teve nada na vida que você não perguntou, que eu não te respondi. Que você não falou. Exatamente. Exatamente. Então as vilãs são as melhores. São. Isso não precisa nem ser escorpiano, né, gente? Assim, na vida, eu acho as vilãs horríveis. Gente que precisa de terapia. Claro. Mas em novela, em série… Namora, a Sharpay é muito melhor que Gabriela, tá entendendo? Muito melhor. É, muito mais legal. Eu tô assistindo agora essa porra, essa continuação aí de Game of Thrones. Ah, sim. Não tem vilão, aí eu fico. Gente, Game of Thrones era um vilão morto por episódio. Vilão entretenimento. E esse não tem nenhum. Enfim, vamos pra última pergunta. Vai! Você quer jantar em um restaurante japonês. Você gosta de comida japonês? Gosto muito. Você vai aí comer um sushi, um rodízio, um negócio. Só que Moji quer pizza. Ele não quer coisa japonês. Me rita. Você aceita pra agradar. Ah, tá tudo bem, entendeu? Vamos lá, vamos fazer esse agrado. Ou você inventa que tem um rato na pizzaria só pra você convencer ele que o sushi é muito melhor. Ah, eu convenço. Convence? Convence. Você consegue? Convence, sim. Sim? Não, é direto. É fácil convencer Moji ou é mais difícil? Hã? É fácil convencer Moji ou é mais difícil? Eu acho que tem isso que ele é um… Ele é sagitariano. Um cara assim, ó, que não quer treta. Então assim… Pra ele é bem mais fácil abrir mão, né? Vamos abrir mão. Ele gosta de sushi, gosta de pizza. Mas eu sou um pouco chata com isso. Se eu quero comer um negócio, eu quero comer um negócio. Ele é homem hétero também, né? O mhétero é tudo… É… Tudo isso. Você chega falando… Mas tu faz que eu mando. É… Você mostrou uma teta, ele já faz o que você quer. Todo mundo sabe disso, gente. Mas é isso. Aí eu… Ele… Na comida, assim, coisas… É isso que se foda. Eu ia falar uma coisa e esqueci, né? Você não tá afim de dar entrevista? Eu esqueci, eu não ia falar. Eu ia contar alguma coisa da comida. Mas ó, então eu que vou te contar uma coisa. Que você é 80% escorpiana. Olha! Caraca, bastante achei. É bastante, é bastante sim. E eu não floppei o seu programa. Não flopou… Amiga… Tudo bem que o Victor meteu um loucão lá, falou que marcou outra… É verdade. Pra ser 70, né? Ele roubou. Não, não roubei, não. Quem criou… É verdade. Quem fez o jogo fui eu. A regra do jogo é minha. O programa é meu. O Brasil me ama. Tô ficando louca. Ó… Leite de nada. Leite de nada. Ele mandou. 80% escorpiana. Quando alguém te perguntar agora… Não sei se alguém vai perder esse tempo. Mas quando alguém falar… Você é muito escorpiana, você fala… Eu vou falar. 80% só porque o Victor roubou. Na verdade, já é 70. Então, é 70 ou 80. Vou falar assim, professor. Bem rápido. Com a margem de erro… Com a margem de erro… Isso. 80. É 80 com 10 pra menos ou pra menos. Isso. E é isso. Então, agora, pra gente continuar esta conversa… Apesar da gente ser aqui muito Maria Fifi… Tá chorando já, coitado. Gente, eu choro de rir. Já deixo isso claro sempre. E é ótimo, né? Ainda bem que o rimeo é bom. Pra gente continuar a conversa… Eu sei que você, como escorpiana, é bem controladora. Porque todo escorpiano é, entendeu? De querer saber de tudo antes de fazer. Só que agora… A gente não tem nem no roteiro como a gente continua. Porque quem vai decidir a continuidade dessa conversa… São as cartas do destino. Amiga, essas são as cartas do destino. O que você tá rindo já? Eu sou engraçada. Eu tava rindo assim… Que a gente tá aqui mostrando as cartas. E atrás de cada uma dessas cartas, eu tenho uma palavra. Que é uma palavra muito escorpiana, entendeu? Que traz aí, retrata este universo. E você vai escolher uma delas pra gente começar sem saber qual é a palavra. Então, você escolhe por esses desenhos maravilhosos que tem atrás dessas cartas. Que palavra você acha que pode estar aí, amiga? É. Só faço a mínima ideia, gente. Então tira, vamos lá. Sexo, traição, o que mais que fala de escorpiano? É, clichê. Eu vou no olhinho. Pode tirar o olhinho. Eu olho? Eu não entendi agora. Olhe e mostra pra gente. A gente vai continuar conversando sobre… Vingança. Vingança. Uh… Você já falou que você não se considera uma pessoa muito vingativa. Não. Certo? Sempre foi assim? Hum… Ai, acho que eu já fui um pouco mais, assim. Ah, então eu vou lá ferrar essa pessoa também. Acho que já, já fui em algum momento na adolescência. É, assim… Você foi aqueles adolescentes meio… Gossip Girl, assim… Não. Que do nada faz um… Não? Não. Não, não. Não. É isso. Próximo… Não. Entendi. Não, na verdade… É que eu sempre tive essa coisa de não querer a treta, entendeu? Eu sempre fugi de treta, assim. Mas dá o troco por trás, assim. Sem a pessoa saber. É isso, assim. Sem ser uma coisa muito direta, sabe? Então eu já fui até meio trouxa, assim. É, que é quase o contrário de uma pessoa vingativa, né? Exatamente, por isso que eu não sou… Fala assim, é que eu sou uma pessoa boa. Existem escorpionos bons. É, existem escorpionos bons. Exato. Que eu acho ótimo, que tem gente que me encontra na rua e fala assim… Você fala que os escorpionos são muito vingativos, eu nunca me vinguei. E ao mesmo tempo, tem gente que me conta e fala… Tudo que você fala de escorpião, eu concordo. Eu fico com medo só da pessoa… Falei… Até tampa o meu umbigo, assim, ó. Mas você viu que no começo do programa aqui, a primeira coisa que você falou… Falou de escorpião, eu falei… Ah, eu não sou vingativa, por exemplo. Não tenho, sei. Essa coisa da vingança. Não, não. Acho que não é assim. Nenhuma situação te faria… Nossa, isso aqui eu vou me vingar. Não. Ah, acho que não é assim, né? É que é louco, porque a vingança… É só na vida, né? Na praja. Aconteceu, aí você vem mais antes. Aí eu penso o quê? A vida dá voltas, o mundo vai girar e essa pessoa vai se lascar. E eu vou estar aqui, ó, só comendo minha pipoquinha. Não estou dizendo que mereceu, mas os planos de Deus são perfeitos. São perfeitos. E essa também é uma resposta muito escorpiana, quando as pessoas vão falar que não são vingativas. Mas ela fala, ó… É que assim, eu entendo que vingativa é a pessoa que faz com que o troco aconteça. Eu não preciso fazer nada, a vida vai se encarregar. Ou seja, a pessoa, ela quer ser vingada, ela sabe que vai ser vingada. Mas ela mesmo não precisa fazer nada. Exatamente. Entendeu? O próprio universo vai conspirar… Porque a culpa… A culpa é do signo. Então você mexeu com a casa de maribondos, escorpiano… Bom, e se você não faz a vingança… Mas você não faz a vingança, você não é vingativo. Mas você gosta de acompanhar, assistir, de repente, um filme de vingança. Porque tem gente como eu, por exemplo… Eu não sou vingativo, mas sou muito rancoroso. Então eu gosto de ver uns filmes e ficar imaginando… Nossa, seria bom fazer isso aí também. Deve ser, você fica nessa também. Tipo que nem a Nina se vingando da Carminha, assim… Sim, sim. Delícia, manda cortar o cabelo, manda servir. Eu gosto, não, eu gosto de ver essas coisas. Entendi! Boa! Quer mudar de carta? Não tô rendendo na vingança. Não, não quero mudar de carta não, que eu tenho 10 perguntas pra te fazer. Não tô rendendo na vingança. É, mas é que é isso, você não se acha vingativa. Então vamos lá, qual que é a prova? Não, mano! Tá, vou te perguntar uma coisa que tem aqui. Por que você acha que escorpionos são conhecidos por serem vingativos? Se tantos, dizem que não. Achou que era fácil, né? Nada. É que eu acho que o escorpiano é mais rancoroso que vingativo. E aí parece que é uma coisa… Eles andam meio lado a lado ali, né? Eu acho. É, uma pessoa vingativa provavelmente… É rancorosa. Exato. Então acho que é meio isso, assim, mas não… Seria assim, um escorpiano mal trabalhado, por conta do rancor, ele vai querer devolver isso. E um escorpiano como você, que é maravilhoso, vai relaxar e falar… Não, dá tempo ao tempo que as coisas… Sim. Acho que a diferença, de repente, tá aí. Eu acho que tá. Tem mais a ver com o caráter do que com o… Eu acho que é isso, exatamente. Eu acho que, tipo, a vingança é um negócio forte, é pesado, entendeu? É um negócio que você vai pagar na mesma moeda, aí você vai se rebaixar, vai se igualar a pessoa que fez merda. Pra quê? Pra quê? Vai mostrar que você é superior. Vai mostrar que é superior… Exatamente, mas eu concordo com isso, que eu acho que é uma superioridade também. Quando você olha e faz… Então, é que eu não vou gastar o meu tempo, entendeu? Eu voltando e te ensinando nada. Que a vingança, ela tem também uma coisa meio educativa, né? Eu quero te mostrar, te ensinar que não é assim que se faz. Só que assim, por que que eu quero fazer isso? E a gente não vai ensinar ninguém, cada um é cada um, entendeu? As pessoas vão na vida, a vida dá o troco, entendeu? E eu quero mais que se foda. E às vezes, a gente nem se vingar precisa, mas na cabeça… Com menos que meio acontece, umas cenas de… Você vai comer o pão com o diabo amassou. Olha a vilã, a vilã de novela. Só que daí, na vida real, eu olho pra isso e penso… Senhora, que pão o quê? Ah, eu não tenho paciência. Ah, dois anos. Olha, tá aí uma coisa, eu não tenho paciência pra fazer vingança. Ah não, gente, muito trabalho. Também só era só trabalho, então. Eu não tenho nem este tempo. Não tenho nem esse tempo, gente. Porque é bafos do mês, é FBI, é não sei o quê. Ih, vai botar uma vingança aí no meio, já não vai. E mesmo assim, os fãs vão ficar te cobrando de falar de cada episódio de Elite, mesmo assim. E se eu for fazer a vingança, eu vou fazer bem feita. Porque eu sou perfeccionista, entendeu? Você não tem tempo, né, pra fazer bem feita. Pra fazer meio a boca… Não faz. Meio caminho andado, jamais. Mas, você já foi traída? Não que eu saiba, assim, em relacionamento não. É, ninguém sabe, todo mundo já foi. É, eu acho que já. E você perdoaria uma traição? Então, essa pergunta tá aqui pra eu fazer, mas eu acho engraçado. Não sei você, mas eu, como adulto, eu sempre penso… Gente, depende de como foi que aconteceu, né? Eu acho que depende muito da situação, do caso, do relacionamento, como é que tá… Sei lá… Dos acordos… É, exatamente. Dos acordos, de como foi falado, de como… Se eu descobri a traição, se a pessoa contou… Não sei, eu achei muito… Mas se por acaso você… Não tô falando nem com relação a namoro, nada. Mas se você se sentisse traída. Ai, é pesado pra mim. É, né? É, é um negócio que… É mais difícil de perdoar, assim, pra mim. Porque você demorou pra confiar. É. Isso, e eu acho que assim… Eu confio na pessoa, eu confio mesmo. E eu tenho uma troca muito legal, assim… Principalmente falando de relacionamento. Eu converso, eu gosto de conversar. Desde o começo, eu falo assim, ó… É tudo muito claro, entendeu? O que você quer? O que eu quero? Vamos deixar tudo muito claro, pra não precisar passar por isso. Tipo, você não precisa mentir pra mim. Você tá afim de ficar com outra pessoa, você vai lá e fala que ficou. Por exemplo, na traição de relacionamento. Eu prefiro que falem. Então, tipo, pra quê? Aí tem a traição em outro tipo de relacionamento e tal, né? Que é amizade, outras relações de traição. Mas eu gosto de conversar. Eu deixo sempre muito claro o que eu penso, o que eu acho, como eu sou. Enfim, o que eu espero. E aí, eu espero o mesmo da pessoa, entendeu? Eu também acho que outros tipos de traição, além da coisa… Ah, foi lá e beijou alguém no rolê. Tem coisas muito piores, uns acordos que são quebrados. Que a traição fica muito mais pesada. Isso, tem isso. É verdade. E pra mim, é pesado. É pesado. Mas você consegue sentir quando uma pessoa tá chegando perto de você por interesse? Você consegue sentir isso? Eu tenho assim. Porque é isso, né? Às vezes a gente se sente traído porque a gente acha que a pessoa tá querendo o nosso bem. E no final das contas, só queria o meu arroba. Você sente isso? Você consegue pegar? A sua intuição te avisa e… Sim, mas eu acho que eu consigo sentir mais quando a pessoa… Não necessariamente veio em mim. Eu consigo sentir no… O mood da pessoa. Às vezes não em relação a mim. Mas… Ai, olha, eu e você, a gente tem isso em comum. Sabe? Que eu fico muito sorrindo também, que também já vi você fazendo isso. Mas no fundo, eu já peguei. Eu já vi essa pessoa falando de não sei quem. Já vi como é que ela se aproxima. Ah, entrou um famoso. Uma pessoa mais famosa que a gente. A pessoa foi correndo pra lá e eu fico… Isso, exato. Que é isso. Outra característica bem escorpiana que é… Muito, que é a observação. Exatamente. De ser observador. Deus te fez com esse olho grande, pra quê, meu amor? Não é à toa. Não é à toa. Vamos agora, então, pra próxima carta. Tira aí a próxima carta. Mãozinha. A mãozinha que é… Sedução. Ai, que delícia. Olha… Eu odeio falar que a cara da Foquinha também já é de sedução. Que eu me senti… Você já se sentiu seduzido. Você se considera uma pessoa seduzente? Ai, não sei se minha autoestima é tão boa pra falar que eu sou seduzente. Sei lá, então vamos pensar na matemática. Me derrubei. Quando você tem vontade de ficar com pessoas, geralmente, o seu jogo de sedução, ele funciona? Ah, tá. É. Acho que sim. Acho que sim. O que você faz? Você joga o cabelo… Ah, eu… Me seduz, o que você faz? Ah, é com o olhar. Não vou fazer isso aqui, não. Aí eu já não vou atuar, não. É com o olhar, é isso? Ah, acho que é o olhar, né. Meu olhar, acho que é. Não tem uma jogadinha de cabelo assim. Tem um cabelinho, tem uma olhada. Mas eu sou… Molhada? Molhada. 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 Não, o olhar. Eu acho que… Eu uso muito o olhar. Eu acho que meu olhar deixa bem claro as coisas, eu acho assim. E costuma funcionar. Funciona. E o que eu sinto de sedução de escorpiano, é aquela diferente de… Tô te olhando, aí você olhou, faz um… Não. Não, continua olhando. É isso, é direta, é direta. E eu também sou de falar também, não fico só… Mostrar que quer, né. Mostrar que quer, sou bem direta. Mostrar, literalmente, né. Eu quero. Sim. E tem uma coisa também da sedução, que ela não é… Não necessariamente a gente vai usar a sedução só quando a gente quer transar, né. Exato. Você usa a sedução, por exemplo, nas entrevistas? Sim, é. Você coloca pra jogo, assim, tipo… Ah, não sei se é assim, nesse sentido, mas… Não, no sentido de… É tipo, entra na minha, vai. Fala, fala, fala. É, acho que sim, sim, com certeza. De deixar também um clima mais íntimo, no sentido de proximidade, né. Não de sexual. Não, no sentido de pode falar que você tá… Deixa claro, né, porque vai que as pessoas entendem errado. Uma mulher profissional, a gente nem duvida disso. É o amor de Deus. Mas é no sentido da pessoa se sentir à vontade também. À vontade, isso. Sentir confortável, à vontade, num clima gostosinho. Já teve gente que te contou coisa e depois a pessoa se arrependeu e te mandou mensagem? Já. Tipo, não coloca isso aí, não. Um vídeo inteiro, amor. Caiu, um vídeo inteiro, caiu. O empresário me ligou no dia seguinte, assim ó, pelo amor de Deus. Ela falou demais. A pessoa falou demais. E aí, não era nem cortar, é tipo… Não, era um vídeo inteiro. A pauta do vídeo inteiro era. Meu Deus. E faz tempo, assim, foi no começo do canal. Então, tipo, esses artistas não estavam tão acostumados com pautas mais divertidas e polêmicas. E tal, como hoje é super comum, qualquer coisa na internet. E aí… E aí, enfim. Foi isso, fiz com essa pessoa. A empresária não tava. E aí, foi. E eu falei, nossa… Depois a pessoa contou… Ai, amei a foquinha. Eu contei pra ela aquilo aqui. Aí, no dia seguinte, a empresária me ligou. E aí, aquela coisa da relação, né. Se eu postasse, eu ia perder totalmente a relação, né. Então, guardei esse vídeo e nunca postei. Mas você tem guardado? Ah, tenho. Deve estar lá ainda. Sei lá, não sei se eu tenho. Não, assim, se não tiver… Porque eu lembro que eu… Vaza um dia. Nossa. Manda pra Rea Matos. Não posso. É coisa forte? É coisa babadão, assim? Não! Ah, não. Depois a pessoa já deve ter falado. Falou quem pegou, quem pegava, quem não sei o quê. É, coisa assim que hoje todo mundo fala. Quem pegou, quem pegava, gente. Em 2015. Mas é que naquela época não se falava assim, entendeu? Naquela época. Naquela época. Em que ano foi? 2015, pô, faz tempo. Não, faz tempo. Porque eu esqueço que a senhora… Era tudo mato. Não, a senhora tá na internet desde que era discada ainda. Corte de videocast? Ih, aquela época lá, ó. Pra fazer… Era suado ali, ó. Era suado. No Movie Maker! Hoje em dia, qualquer canalzinho do YouTube tem um podcast. É um deboche astral aí. Qualquer merda tem. E amiga, olha só essa pergunta que legal. Qual foi a celebridade mais sedutora que você já entrevistou? Nossa, pergunta boa! Não tô nem falando da questão de dar em cima, não. É quando você percebe que a pessoa tem um ziriguidum, um negócio… Que dá até uma intimada, né. Aham. Nossa, essa pergunta é boa, hein. Essa é boa. Você sabe que eu senti isso da Cleo? A Cleo. Nossa, mas já falei isso pra Cleo. Porque viramos amigas, né. E aí, uma das primeiras coisas que eu falei, eu falei, olha… Eu não sei se você tá me seduzindo, se você tá brava comigo. Porque ela tem essa coisa, que o olhar dela, você fica meio intimidado. Você fala assim, meu Deus. E ao mesmo tempo, não é uma intimidação escorpiana. A Cleo é libriana, e ela tem um negócio que ela fala com você. E você realmente fica na dúvida. Será que ela tá dando em cima disso? Mas não faz o menor sentido, entendeu? Ou será que ela tá brava, sei lá, tipo, sabe? O que que tá acontecendo? E ela, aham… É, e ela tem essa coisa do olhar também, dela olhar muito fixo, firme. E falar de um jeito. Será que ela é uma das que você mais sedutou? Eu nem tinha pensado nela, porque a gente virou amiga, né. Mas eu acho que sim, ela com certeza é uma delas. Tô tentando lembrar de mais gente, pera. Ai, eu esqueço… E um gringo assim, lançou… É, tô pensando. Tô tentando trazer um gringo. Pera, pera, pera. Ai, são tantos, né, gente. Isso que dá, né. Eu, se você perguntar os gringos, nunca entrevistei um, então eu saberia. Peraí, eu quero muito lembrar. Ah, teve… Eu sei de uma história, mas não vou falar. Ah, Ian Somerhalder. Quem? Ian Somerhalder, do Vampire Diaries. Do Olhão Azul. Ah, sim. Bota aqui atrás de mim, por favor. Isso! Ele tem uma coisa… E parece que ele tá no personagem, tem aquele olhar dele também. E ele fala, assim, de um jeito. Aí você não sabe também se ele tá bravo, assim, não sei o quê. Se ele vai morder seu pescoço. E eu tive uma situação na Capricho, que eu lembro que entrevistei ele. É uma entrevista que eu nem gosto. Porque, tipo, foi uma das minhas primeiras internacionais, assim. E aí, eu tinha que fazer uma pauta de Dia dos Namorados. Só que ele era super reservado. Porque era Dia dos Namorados, aí Capricho tinha tudo a ver, né. E aí, eu fui com a pauta de Dia dos Namorados e fiquei lá falando disso. E ele não gostou. Só que ele não falou pra mim, não gostei, vamos cortar a entrevista. Ele ficou ali, tipo assim, me dando umas… Meu Deus! Sabe? Tipo assim… E acho que ele tá certíssimo. Porque assim, hoje, eu não teria feito essa pauta sem… Sem questionar. Sondar antes, poderia ser feita. Ele é super fechado, ele é super, né, reservado. Tipo, hoje eu não faria. Mas naquela época, enfim… Enfim, eu levei, tava com a pauta que tinha que fazer, fiz. Só que ele não falou isso, tipo, não corta e tal. O que é muito mais fácil quando a pessoa fala, não quero falar sobre isso. Você já sabe. Porque daí você muda na hora. Agora, ele respondia, mas sem responder. E meio que deixando claro que ele não tava curtindo. Então eu fiquei naquela saia justa, assim. Nem a sua sedução… Não, é aquela época lá, ainda eu era… Teve alguma entrevista que foi ao contrário? Que você pensava… Nossa, cara, nossa, que essa menina… Caramba, muito lindo, muito seduzente. Chegou lá… Ai, que sem graça. Ah, já, né? Com certeza. Não, já… Mas… Isso aí, quem não na vida, né? É, né? Que você olha, às vezes só por foto, por vídeo… Gente, depois que inventaram os filtros… Nossa, é! Depois que inventaram o Lightroom… Não, como é que chama? É, né? Photoshop, etc. É. Gente, não dá pra acreditar. Você tem que encontrar a pessoa. Total. Não, mas tem sim, tem sim. Até porque tem gente que se vende tão bem. Principalmente na nossa área, gente. Ai… Você olha… Muita gente aqui que a gente pode fazer uma lista. Você olha… Ai, a pessoa parece maravilhosa. Você vai encontrar a pessoa… É. Mas morreu, esqueceu de deitar. Mas já chegaram pra você e falaram… Nossa, você é igual… Você é igualzinho? Nunca. Porque todo mundo chega e fala… Meu Deus, como você é alto. Ah, é verdade. Antes da pessoa… Você tem a coisa da altura. Eu tenho a coisa da altura. Que todo mundo olha pra mim… Não sei porque, acho que eu tenho cara de… Ó, me baixo pelo pequeno. Aí a pessoa olha pra mim… E ela chega e faz… Gente, você tem quase dois metros. Eu sempre faço… É, os anjos são grandes. Eu sempre invento qualquer merda. Eu faço… Mas eu acho isso muito louco. Porque às vezes as pessoas falam pra mim… Nossa, você é igualzinha. Pô, ainda bem, né? Que eu sou igual. Ainda bem, mas você é a mesma. Então, não sou. Você também. Será que é um filtro que você usa? Igual aquela menina do Ears e Ears. Você tem um filtro. Imagina? Não, é nada. Tem as pessoas que mudam a cara não só de harmonização facial… Como de… Não só procedimentos. De Photoshop mesmo. Porque agora tem procedimentos… Photoshop… Filtro… Filtro… Iluminação… Ângulo… Que a pessoa vai descobrindo. Então, chega uma hora que a pessoa… Ela só se permite… E a gente conhece gente muito famosa que é assim… Que só se permite ser filmada em determinado ângulo. Exato. Porque aí ela controla exatamente o que o público… Você sabe de quem a gente tá falando? De que… Gente, episódio de escorpião é assim. A gente vai falar em código… Vai. E você vai se morder. Você que lute nos comentários. Isso. Porque tem tanta gente famosa que essa mulher conhece. É que a gente fofoca tanto, amor. É. E aí, quando você chega pra conhecer pessoalmente, a pessoa não tem controle nenhum. Porque não existe uma tela, não existe uma edição, não existe nada. Então, com isso, ela acaba… Pode… Não vou nem dizer que a pessoa vai se frustrar, mas ela… Acho que vai. Em alguns casos, sim. Mas em outros… No meu caso, por exemplo, a pessoa se surpreende só. Ah, sim. Mas eu acho pior quando a pessoa parece legal na internet. Ah, é? E pessoalmente, é chatíssima. Nossa, sim. E ó… Ó, gente. Tá assim, ó. Tá assim, ó. Entendeu? Porque a gente tem, né… Você que não trabalha com a internet, a gente tem uma persona que a gente faz. Entendeu? Que a gente vai, às vezes, fala um pouco mais alto. Ou muda um negocinho que você sabe que funciona mais no audiovisual. Isso aí é normal, gente. Isso aí não é nem falsidade, não. É uma coisa meio de… Você vai apresentar, você fica… Não vou apresentar como eu lavo uma louça. Eu lavo uma louça ali, quase chorando. Agora, isso é uma coisa. Agora, você parecer ser uma pessoa legal… Tem gente que entra no BBB e a gente descobre lá no BBB que a pessoa não é legal. É verdade. Aí você faz… Gente, achei que era ótima. Nossa, vira e mexe. Eu fico decepcionada. É, amiga. Escreve um livro quando você for velha. Vamos pra última palavra, que é uma palavra aqui que a gente já falou um pouquinho, né? Mas vamos falar sobre desconfiança. Que isso aqui, pra mim, é um negócio escorpiano. Que fica até confiar em você, até conseguir te contar um negócio. Perceber que assim, você não vai dar pra trás. Sim. Você tem isso, né? Tem. Tem. É isso, eu preciso me sentir segura, entendeu? Eu preciso… É, tem a ver com confiança. Saber onde eu tô pisando. Com segurança. E tem essa coisa do controle mesmo. Que escorpiano é controlador, né? Como você falou. Então, eu acho que tem essa coisa do controle. De saber onde eu tô pisando em todos os sentidos, áreas da vida. Demora muito pra chegar nesse ponto? Tem alguma relação? Não, acho que não também. Não é uma coisa assim… Não é tão difícil assim, galera. É, não. Que tem gente também. É um drinquezinho, amor. Isso. Amiga, você sabe que eu trabalhei com uma menina escorpiana que ela… Assim, eu trabalhei com ela por anos, anos. Enquanto eu trabalhei com ela, ela simplesmente não falava pra ninguém. Era uma… Como chama? Um grupo de teatro grande. E ela não conversava com ninguém sobre a vida dela. E a gente trabalhou junto, tipo, quatro, cinco anos. E ela não falava, ela sempre tava… Tipo assim, ela fugia. Aí as pessoas tavam falando, ela vinha, ouvia e fugia. Ela não dava a parecer que não confiava na gente, entendeu? E eu pensando… Amiga, pelo amor de Deus, a vida… Ai, não. Aí já é demais, não. Também não sou assim, não. Eu acho que tem uma coisa do tipo… Eu sou muito sociável. Então também… Você acha? Eu acho, não? Lógico que é, você é a vereadora. Eu ia falar assim… Gente, acabou… Demais. Eu ia falar assim… Gente, eu sou uma coisa que eu não sou, sabe? Eu acho que… Sabe essa coisa? Eu ia ligar pra terapia agora. Eu ia ligar pra terapia agora. Não, você e o André são um casal vereadores. Vereadores, né. Que quando a gente chega… Assim, ó… Eu gosto de encontrar com vocês no rolê. Que é melhor do que chegar e falar… Não, vou com você. Porque chega uma hora que você vai perder os dois automaticamente. Porque eles vão estar em qualquer lugar. Eu e o André, a gente se perde. É, sim. Porque ele vai com uma galera, eu vou com outra… Aí quando você vê, tem uma rodinha cheia de gente famosa. Tem um xamã, tem um negócio. Você olha, a Foquinha tá ali do lado. Aí você olha, o André tá lá conversando com o Luciano Huck. A vida é assim. Mas a coisa da desconfiança. Você acha que ela tá pra um defeito? Ou ela é uma coisa que mais te ajuda? Ai, putz. Eu não quero falar que é o meio termo. Mas eu acho que… Vai dos dois lados. Porque eu acho que também, você se privar demais. E você se podar demais antes de… Às vezes eu sinto… Eu acho que eu tô cada vez mais assim também. Eu acho que também é coisa da idade. De… Ah, que se lasque. A vida é muito curta, vamos curtir. Eu tô nesse lema ultimamente, porque… A vida é irada mesmo. É, a vida é irada, vamos curtir. É… Então eu tô mais assim, que é tipo assim… Sinto que eu perco oportunidades até, por ser meio… Pensar demais. Uhum. E eu já perdi a oportunidade por isso, assim. É? É, acho que de… De relações… Oportunidade de trabalho… Ah, tá. De outras coisas também. Que pode até envolver trabalho, assim. Mas assim, de… Ai, eu acho que eu não vou ali porque não… Tô me sentindo muito confortável, tipo… Sei lá, sabe? E aí perde o timing, né? Perde o timing. E aí você boba num… Então, tipo, eu tenho muito isso. Eu fico assim… Ai, será? Tô pensando agora em situações com coisa de famoso e tal. Ai, será que eu vou falar? Acho que nem me conhece. Aí vivi uma situação, que até contei no podcast, com Marília Mendonça. Que a gente já se conhecia e tal. Sempre fui muito fã da Marília. E a gente já se conhecia… Já tinha se conhecido, tipo, algumas vezes, assim. De falar um oi e tal. Daquela coisinha, não sei o quê. Em trabalho. E aí, teve a pandemia. Né? Tudo mais. E aí, teve o primeiro evento que eu fui presencial. Nossa. Foi das patroas. Com a Marília e as meninas. A Maiara e a Maraísa. E aí, foi super legal. Era bem pequeno o evento, até após a pandemia. Com todos os protocolos, testes, não sei o quê e tal. E aí, elas desceram na galera e ficaram lá. E aí, gente, chegou no final… Final não, né? Elas estavam lá e a Marília ficou. As meninas até foram embora e a Marília ficou lá, tomando cerveja e tal. E eu sou muito fã e, tipo, já tinha conhecido. Mas eu tava assim, ai… Não vou falar com ela. E aí, eu tava com a André e falei assim, ai, não vou. Ela tá lá, não quero atrapalhar. Tipo, acho que nada a ver. Acho que… Não sei se ela vai lembrar de mim. E ela me seguia, tipo… A gente se falava, às vezes, em DM e tal. Mas eu tava meio assim… A André falou assim, não, pelo amor de Deus. Ela tá ali, falando com todo mundo. Vai lá, ela te segue, tipo… E aí, eu falei, não, não. Eu fiquei com vontade de ir no banheiro e tava meio acabando. Eu falei, meu Deus. Eu tô com medo de ir, ela ir embora, ir no banheiro. Aí, eu falei, ai, vou no banheiro, Modi. Aí, quando eu voltei, ele falou assim… Meu, ela tava aqui agora e tal. Aí, eu falei assim… Aí, o André falou, não, vai lá. Eu falei, vou lá. Aí, eu fui meio passandinho perto dela. Pra sentir dela, foquinha e tal. Aí, a gente ficou um tempão conversando. Foi incrível, foi muito legal. E foi um mês antes dela falecer, sim. Que bom que você aproveitou essa… E aí, eu fiquei, cara… Imagina se eu não tiver… Gente… Você ia se arrepender, com certeza. Eu nunca ia me perdoar. Imagina se você passasse, eu não ia ter feito isso, entendeu? E isso também envolve não só a desconfiança, né? Mas também a insegurança. Insegurança, eu acho que é muito… É tipo uma desconfiança de si, né? Desconfiança, é. Mas eu acho que a desconfiança tá nesse lugar, entendeu? Do tipo… Muitas vezes, esse controle… Eu não confio totalmente que vai dar certo, né? Exatamente. Mas tipo, e aí? Eu acho que tem isso, tem você confiar no outro. Tem você confiar na situação. Tem você confiar na palavra. Eu confio que isso vai acontecer. E eu acho que esse tipo de coisa que você viveu com ela… É também o tipo de coisa que faz a gente pensar… Que é muito legal a gente ser sensato, né? Pensar muito antes de fazer alguma coisa. É muito legal você ponderar. Eu adoro quando você me manda mensagem. Ou quando eu te mando perguntando de alguma coisa. Porque eu sinto que… Ok, eu confio em você. A gente pode fazer um movimento legal pra pensar junto. Mas ao mesmo tempo, tem coisas na vida que… Ou vai ou racha, você não tem isso. Você tem que aproveitar esse momento. Total. Entendeu? Então, nesse caso, ainda bem que você aproveitou. Exatamente. Que você teve ainda esse privilégio, que é um privilégio que eu nunca vou ter. Mas é um privilégio que poucas pessoas tiveram, infelizmente. De trocar ideia com uma mulher tão maravilhosa. E que marcou a música e a história de tanta gente aí. Então, acho que também pra gente… É, então. E aí, eu acho que… Principalmente a partir desse dia, disso que aconteceu. Eu sempre lembro disso. Tipo assim, quando… Tem uma situação que eu falo assim… Ai… Aí eu falo, não. Se tem uma pontinha de tipo… Acho que eu devo, eu vou. Eu vou. E aí, se não der certo, pelo menos eu tentei, pelo menos… A gente lida depois. É, exatamente. Mas é isso. Então, eu acho que quando tem essa coisa, essa desconfiança… Essa desconfiança demais, eu acho que ela pode podar algumas coisas, entendeu? Sim. Então, eu acho que no fim, pode prejudicar mais do que o contrário. E assim, em alguma entrevista sua, já desconfiou que alguma entrevista tava mentindo pra você? Depois você viu que tipo… Tava mentindo mesmo, né, querido? Ah, sim. Sim, sim. Isso é bom, né? Desconfiança boa. É a mistura da desconfiança com a intuição que também avisa, né? Exatamente. Não, já… E aí, é isso. Você tem essa intuição, você tá sentindo que a pessoa tá ali… E aí, você vai, porque você viu que ali tem alguma coisa. Aham. Mas aí, tem vezes que não tem como você tirar da pessoa. Aí depois passa e você descobre que realmente ela tava escondendo uma coisa ali. Mas é isso, né, a desconfiança, né, ela é boa, porque faz a gente também não cair em… Exato. Do mesmo erro, ficar batendo a cabeça. Que tem gente que não desconfia de nada e acaba sempre errando no mesmo lugar. Só que o exagero dela faz com que você perca a naturalidade de deixar só a coisa ir embora. Eu acho que tem que ter o… O bom e velho, equilíbrio. E eu tô aprendendo mais, antes eu era muito mais confiada. Amém, Jesus. Viva a maturidade dos trinta e poucos anos. E agora, amiga, a gente encerra esse bloco aqui que a gente falou das cartas do destino. Porque você vai ter a chance de responder os seus fãs no nosso Disque Astral. Tudo. Alô? A gente vai agora encerrar, porque a gente chegou no arroba deboche astral no Instagram. E a gente perguntou. E aí, gente, o que vocês querem saber da Foquinha? Essa pessoa que vive enchendo os famosos de perguntas. Vamos enchê-las de perguntas também. E mandaram áudios. Amo. Inclusive, assim, se você quer ter a sua voz divulgada aqui no nosso podcast, tem que ficar ligado no Instagram do Deboche, que a gente sempre divulga. Qual vai ser o próximo convidado? Você vai lá, manda um áudio belíssimo. Além de falar com um convidado que você ama, vai ter sua voz pra milhões de pessoas no Brasil e emissoras afiliadas. Exato! Então, assim, ó. Se você tiver a fim de aparecer aqui, ou pelo menos a sua voz, fica ligado nisso. Você tá pronto? Quando a Suzana Vieira vier, eu vou mandar meu áudio. Com certeza. Tá. Isso aí a galera vai brigar. Até eu vou mandar o áudio. Até eu vou mandar o áudio. Tá preparada? Tô. Manda. Então, vamos aí. A primeira pergunta. Oiê, Vitor. Você é um maravilhoso. Só queria dizer isso. E eu queria perguntar pra Foquinha. Você que é escorpiana e o André Sagitariano, conta pra gente como que é esse fogo todo na química de vocês. Olha, o bicho pega. Boa noite. É, gente. Ah, enfim, né? Enfim, né? Quantos anos já junto? É... A gente tá há... Sete. É sempre o André que responde essa pergunta. Quando você começou? Seis, vai. É, a gente começou a namorar em 2016. Seis anos, vai. Seis anos. Seis pra sete, é isso. Seis pra sete. Então, gente, assim, ó. Se uma escorpiana está com namorada há seis, sete anos, você não precisa ter dúvida nenhuma que é bom. É, é bom. É bom. Você já terminou com gente porque o sexo era ruim? Não. Não? Não. Você sempre deu sorte? Ah, acho que sim. É que eu acho que também tem uma coisa do... Da troca, né? Da relação que vai, né? Você vai... A relação... É que nem sempre acontece isso, né? Às vezes vai piorando. Mas a ideia é que... Mas a ideia é que você vai se conhecendo mais, vai conhecendo mais a pessoa. Vai gostando mais. Vai gostando mais, vai tentando outras coisas, vai, né? Então, acho que tem isso. E a gente, eu, o André, a gente tem uma relação muito legal, assim, de falar e de, tipo, ser muito aberto um com o outro. Então, isso funciona muito também em relação ao sexo, né? Ah, com certeza. Porque daí, você não gosta de uma coisa, ou ele não gosta, ou você gosta e vai... Você fala, ó amor, você sabe que é a primeira vez que eu fiquei com o Vinícius? Aí ficamos... Uma história até, que eu vou aqui expor, transamos oito vezes na mesma noite. Eu e ele, como dois coelhos no cinto. E aí, no dia seguinte, o Vinícius me mandou... A gente tava conversando, aí ele mandou uma mensagem assim. É, deixa eu te falar só uma coisa, assim, que é pra gente não perder o tempo. Eu não sinto nada no meu mamilo. Nada. Você pode ficar o tempo que for, que não me dá uma comichão. Aí, eu mandei pra ele assim, meu Deus do céu, eu te amo. Eu também não sinto nada. Então, não vamos perder esse tempo. Isso! Não é ótimo? Que você avisa! Olha só, maravilhoso! Vai ficar lá na teta, eu falo, e aí? Pelo amor de Deus! Boa noite! Não, e uma coisa do relacionamento longo também, é que tem essa coisa. Tem o oito vezes no dia só, mas tem dias também que você tá vários dias sem transar. Não, não, isso aí foi a primeira vez que a gente se encontrou, gente. Eu tô com preguiça. Não, não é de hoje. Hoje é oito vezes no ano. No ano. E aí, você fica dias sem transar e tá tudo bem. E não é uma coisa que fica tipo, ai, não estamos transando. Não, gente, estamos cansados. Amiga, quem gosta de frequência é gente jovem solteira. É, exatamente. Mas é que a galera fala, ah, escorpiano, escorpiano, sagitário, transa todo dia. Não, galera. Mas quando faz, não é bom. Não é um que vale por oito. É, exatamente. Essa é a vida de casada. A ideia é essa. Se a senhora é casada e não tá tendo isso, mude o seu marido. E um adendo aqui, importante pra esse tema, tem o Vênus em escorpião. E ascendente em touro. Gente, que delícia! Pelo amor de Deus! E o André também tem ascendente em touro. É isso, amigo! Vamos filmar e postar. Vamos, não. Tô tentando homenagem ali, ó. Tô tentando. O Rafa, ele tá batalhando. Um OnlyFans. O Rafa tá batalhando. Um OnlyFans do casal? Não, vamos evitar essa exposição. Não, melhor não. Um Modifans. Vamos pra próxima pergunta. Pode mandar. Olá, Vitor, Rafa, Foquinha. Tudo bem? Parabéns, meninos, pelo É Culpa do Signo. Eu tô apaixonada por esse podcast. Videocast é meu favorito. E eu tenho uma pergunta pra Foquinha. É se ela já entrevistou algum famoso que era extremamente o signo dele. Como é que foi essa entrevista. E claro, né? Se ela pode contar quem era. Beijo, gente! Você já teve isso? Putz! De falar, sei lá, você pegou… Eu vou pensar agora, assim, né? Pessoas que eu sei o signo. Pablo Vittar é muito escorpião, né? Muito escorpiano. Muito escorpiana. Muito escorpiana. Muito, muito. Muito de escorpião. Então, Pablo, sim. E a gente se dá muito bem. Ah, Jão também é muito escorpiano, gente. Muito. E aí, é legal… E ele é um escorpiano… Ele tem esse mistério, ele é meio fechado. Mas quando ele se sente confortável, ele vai que vai. E é legal, porque como eu sou assim também, assim, né? A gente tem essa coisa. Então, a gente sempre se deu muito bem desde a primeira conversa, assim. E a gente sempre… Quando eu tô com ele, a gente fala… Ah, escorpiano junto. Aqui vai render de fofoca. Então, é legal, assim. E tem isso, né? A gente tem essa sintonia, eu e ele. O que é muito bom numa entrevista. Você já sabia que ele era escorpiano quando você foi falar com ele ou não? Você descobriu… Eu acho que foi no meio da entrevista, inclusive, que a gente fala isso na gravação. Que a gente fala, nossa, tal. Mas é… Foi durante, foi durante. Foi durante. Mas você já tinha pegado essa vibe… É… E o Jão tem essa vibe. É engraçado, né? Porque escorpiano… Acho que a gente pode usar até os dois como exemplo. O escorpiano, ou é a Pabllo Vittar, amor de quenga. Pessoa que vai na festa, pessoa que não sei o quê. Ou é o Jão, que é o negócio mais… Vou morrer sozinho. Que vai pra festa. Não vai, mas tem uma vibe meio… Se joga na festa. Mas mesmo na festa… Hoje eu fui em festas que Pabllo estava desmontada. E eu penso, Pabllo é mais reconhecido quando está montada, né? Quando está desmontado, não. Mas, bonezinho… Sim. Moletonzão, assim. Bonezinho ainda pra baixo, assim, ainda. É, lógico. Porque assim, a Pabllo só se mostra quando está montada. É nada! Não, não. Pensando assim, né… Não, mas ela… Não, mas ela… Me conta, me conta. No Instagram, toda hora ela está desmontada. Ah, não, não. Sim. Ah, não. Tipo assim, é reconhecida também. Esse lá do Pabllo… Mas o lado… É, amor de quenga, entendeu? Ah, sim, tá. Que também é uma coisa que a gente pode até fazer essa leitura. Um pouco, né? Que é tipo… Ela, como escorpiana, precisa de… Na maquiagem, da lace, de não sei o quê. Sim. Pra colocar pra fora, que é isso. É como se fosse um personagem. Mas pode ser um alter ego, tanto é que… A drag e a pessoa têm o mesmo nome. É verdade. Que eu acho que é um jogo bem escorpiano, que sempre deixa na dúvida. A Pabllo, o Pabllo. É… É o artista, a drag. É o… E eu acho que essa dúvida é maravilhosa. Um beijo pra Pabllo Vitale, eu sou muito fã. Tudo, muito fã. Seria um sonho se você me seguisse o dia do Instagram. Muito fã. Que é um sonho, muito fã. Quando eu fico entrevistar ela, eu tremia. É a pior entrevista da minha vida. Mentira! Onde eu mostro. E eu tremia, tremia, tremia. Cadê essa entrevista? Enfiada no meu cu, você acha que eu vou mandar? Você não publicou? Nunca! Não, amor. Quem fez a entrevista, publicou. Ah, tá! Quem é essa pessoa? Vamos, vou ter que descobrir. Eu vou… Eu volto já. Volta já, já. É, você não falou que é boa de stalker? Eu vou achar. Vamos ver. Próxima pergunta. Oi, Foquinha. Diz uma coisa, você acha que o seu signo te ajudou na carreira de comunicação? É culpa do signo esse sucesso todo? Beijo. Fala que sim, só pra fazer a publi. Fala, é culpa do signo. Não, eu acho que tem tudo a ver. A culpa é do signo. Obrigado. A culpa é do signo, com certeza. Precisava dessa frase. Isso. Não, mas é, total. Eu acho que é essa coisa que eu sou observadora. Isso me levou muito pro jornalismo, eu acho, né? Porque eu sou jornalista e eu sempre fui, desde pequena, observadora. Sempre de olho em tudo, sempre gostei de observar as pessoas. Sempre gostei da coisa do personagem, sabe? Então, de entender a história daquela pessoa. Que eu acho que tem muito a ver com o escorpião, né? Total. E assim, o jornalismo, seja o leque que for, ele tem que ser investigativo. Gente, um dos quadros principais do meu canal é o Foquinha FBI. Uhum. A minha identidade hoje, a minha marca é o Foquinha FBI. Tem até o óculos. É, o bonezinho e tudo. Uhum. Então, tipo, isso é muito escorpião, né? Então… Eu acho que você tem uma coisa… Eu adoro assistir a linha do tempo que você faz. Nossa, isso pra mim, amiga, ó. Pra mim, você tinha que ser canonizada só por fazer uma linha do tempo. Você tem que fazer uma linha do tempo sob você. Sob mim. Mas você não tem noção. A véia morreu? A rainha morreu? A véia. A rainha morreu? E aí… Não, é a Matos? A Elisabeth? Ela morreu? E aí, eu pensei, que treta é essa? Que a galera começou a falar… Ah, mas será que fulana vai no… No enterro, no negócio? Aí eu falei… No velório. Por que existe isso? Por que ela não iria no funeral dessa mulher? Onde eu fui buscar? No Google? Alguma coisa? Não. Joguei lá. Eu lembro que tinha… Eu nunca me interessei pela história, então eu nunca tinha assistido o vídeo. Sim. Mas eu lembro que tinha esse vídeo. Eu falei… Não, a Foquinha já contou isso. Aí eu assisti inteiro. Ainda mandei uma foto pra você. Mandou. Eu sempre mando. Ah, você e o Vini sempre assistem. Os nossos dias de folga são com você. Ah, eu fico muito feliz, juro. Entendeu? Lógico. Porque eu acho que você faz um trabalho muito minucioso. E a gente sabe também que existe uma equipe liderada por você. Claro. Onde você também conseguiu pessoas que também mantêm esse nível de detalhe. E eu fico imaginando que pra você fazer um vídeo de 40 minutos, você deve ter deixado muita coisa de fora. Entendeu? Porque pra você chegar em 40, você na verdade tem que chegar em muito mais. Sim. Então eu, respondendo a pergunta de quem mandou, eu diria que sim. Que o fato de você ser escorpiana, é lógico, tem todo o seu talento, seu profissionalismo. Você é uma mulher cheia de experiência. Mas vamos botar a culpa no signo. A culpa no signo. Só aproveitar que tá aqui e fazer valer esse nome. A culpa no signo. Vamos pra próxima pergunta. Oi, Vitor. Oi, Rafa. Eu sou a Alissa, aqui de Minas Gerais. E eu quero fazer uma pergunta pra Foquinha. Primeiro, eu queria falar que eu sou muito fã do seu trabalho. Que a gente acompanha há muito tempo. E é uma honra falar contigo. E eu queria saber qual foi a melhor e a pior entrevista que você já fez. E se você se arrepende de ter feito alguma. Beijo pra todos. Eita! Se puder falar, né? Que tem essa. Eu não falo piores. Porque eu acho... Expor o nome das pessoas não é legal. Não é legal? Vou ser cancelada. Esse recorte ia ser ótimo pra gente. Ia ser ótimo pra vocês. Infelizmente. Infelizmente. Já tem o recorte lá do... Escolha o Aqui, Instagram. Já tá? O recorte tá lá pra você, já. Ah, tá bom. Pode deixar. Temos um bom recorte. Temos um bom recorte. Não, mas brincadeira. Mas ó... Putz, eu tenho muitas preferidas. Mas é que eu sempre tento mudar. Pra não falar sempre mesmo. Pra não falar sempre Ed Sheeran. Mas é... Ed Sheeran, pra você, foi 10 de 10. Foi icônica essa entrevista, entendeu? Foi... É o combinho que eu gosto na minha entrevista. É a sarrada. É ele chorando de rir do meu apelido. Ele me zoando. É uma entrevista que eu tava nervosa. Porque ele era essa pessoa na minha cabeça fechada. Ele não dá muita entrevista. Ele não é muito aberto. E eu consegui tirar coisas da vida dele. É... Eu... Ele ficou mais tempo lá comigo do que eu tinha. Então tipo, foram vários... Eu... Foi em BH, inclusive. Ela é mineira, né? Que mandou... Ela falou que era de Minas, então. Fui lá pra BH, só pra entrevistar ele e tal. Ou seja, um monte de coisa pra te deixar nervosa. Tinha um monte de coisa pra dar errado, entendeu? Um monte de coisa pra dar errado. Então assim, deu tudo certo. Foi ótimo. Foi uma entrevista que foi um divisor de águas no meu canal também. Que viralizou, entendeu? Então tipo, foi muito legal. É... Mas tem várias outras que eu gosto. Eu gosto muito da do Shawn Mendes também. Eu gosto muito da da Dua Lipa. Amo o momento que eu tive com ela ali. Além da entrevista mesmo. Porque eu... Eu já tava super fã dela. Que foi na época de New Rules, né? 2017. E ela veio pro Brasil pra abrir pro Coldplay. E aí, ela acabou fazendo um show dela na áudio, né? Na áudio. É, super pequeno, pensando, né? E lotou e tal. E eu já tava amando, assim. Já tava super fã. Sabia todas as músicas já e tal. E aí, rolou a entrevista com ela. E ela foi super fofa. Aquela mulher linda, maravilhosa. Ela tinha bebido catuaba. Daí, a gente ficou falando disso. Gente, adoro. Que agora ela veio comer o pão de queso. É. Muito brasileira. Brigadeiro. Muito, muito. Então, foi muito legal, assim. E é muito legal. Eu gosto disso, porque... Como eu entrevisto pessoas há muito tempo. Eu amo quando eu comparo quando... Como a pessoa tá com quando eu entrevistei. Então, tipo, por exemplo. Ah, o Pedro Sampaio. Ele bombou... Ele tinha, né... Uma música dele bombou. Eu gravei com ele. Ele falou que o sonho dele era se apresentar no Rock in Rio. Mas que era algo muito longe. Corta a cena, ele tá se apresentando no Rock in Rio. Então, tipo... Eu adoro quando... Imagina entrevistar ele agora. É, então. Trazendo de novo essa informação. É isso que... Em breve, vou voltar com as minhas entrevistas, né. Quando eu tiver com o cenário e tudo. E aí, né... Quero até trazer essas pessoas pra resgatar essas coisas de entrevista e tal. Sim, refazer uns... É, exatamente. Então... É isso. Então é isso. Então é isso que eu fui longe da resposta. De pior, a resposta já teve. Já fui longe da resposta. Assim, ó... Você que não entrevista pessoas, sempre vai ter uma entrevista que você não vai gostar. Que você saia, você fala assim... Porque aquela pessoa não rende. Ou eu não rendi, eu não fui bem, a pessoa não foi bem. É o que eu falei, entrevistei a Pabllo, uma pessoa que eu amo. E era a primeira vez que eu tava tendo essa oportunidade. E eu não senti que eu aproveitei essa oportunidade. Exato. Aí, dois anos depois, eu pude entrevistar ela de novo. Fiquei super feliz. Porque eu falei, não, agora eu vou me segurar. Porque não tem porque eu ficar tão nervoso. Então, é isso também. Você também é uma nova Foquinha, entrevistando um novo Pedro Sampaio, né. Então, se você comparar, não é só o artista. É. Tem a artista também. É verdade. Você se considera uma artista? Ah, eu nunca penso assim. Mas é. Vamos pra próxima pergunta. Tá bom. Oi, Vitor. Oi, Rafa. Sou muito fã do trabalho de vocês. É... Foquinha também maravilhosa. E, inclusive, quero fazer a pergunta direcionada pra ela. E eu quero saber qual que é a melhor teoria da conspiração. Enfim, pop ou não. A teoria da conspiração que você acha mais legal, assim, Foquinha. Nossa! Boa pergunta. Cara, tem uma teoria da conspiração que é uma loucura, né. Mas eu amo. Que é que o Michael Jackson tá vivo. Isso é ótimo, gente. E aí, vira e mexe, aparece alguém... Tem a do Elvis também, assim. Gente, minha senhora! Mas a do Michael, gente, tem várias teorias dentro da teoria. Então, tem a teoria de que, na verdade, a irmã dele, a Latoya, é ele. Existe essa teoria. Existe essa teoria. E ela é muito detalhada. Até posso fazer vídeo no canal, se você quiser. Só com essa teoria da conspiração. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Mas assim, é... Mas assim, é muito louca. E aí, tem a teoria de que ele não tava no caixão. Aí tem a teoria de que ele foi visto no Acre. E tipo... É, não juro. Cada hora, aí aparece uma pessoa assim. É o Michael Jackson. Então, tipo, eu acho uma loucura. E é uma teoria que assim, eu acho que, obviamente... É falsa. É falsa. Mas se aparece o Michael Jackson, eu não vou achar estranho. Não. Entendeu? E não ia ser incrível. Esse homem não ia encher um monte de show. Ia. Entendeu? Será que finalmente ele vai contar que ele é o pai do Bruno Mars? Então, tem essa outra teoria. Tem essa também. Eu amo essa também. É que nem o Chester, que é o filho da Cher. Não é isso. É. Álvaro Lavigne, substituída. Também. Gente, eu amo várias teorias. Não, teorias do pop, pra mim, são sempre muito maravilhosas. No Brasil, tem alguma teoria? Hum, deixa eu pensar. Porque eu só conheço essa escrita. Ah, tem aquela da Xuxa, né? Ah, tem essas do Demônio. Do Demônio. Mas isso aí é que… O Brasil, nos anos 80, 90… Era machista. E conservador. E tudo. E assim, não tem como uma pessoa… Eu lembro que a minha mãe, um tempo, me proibiu de ouvir a sererê. Rá, derrê. Até ela entender que não era do Demônio. Se liga. Pois é, então nada a ver. Mas é… Eu amo essa teoria. Eu acho que vale a pena você fazer um vídeo só com teorias do Michael Jackson. Michael, gente. Porque eu aprendi a teoria da conspiração do Bruno Mars assistido. No meu vídeo. Mas eu acho que valia toda essa do Michael Jackson. Que tem a coisa também… Que… Ai, como ele… O que aconteceu com a pele dele. Aí criaram um milhão de teorias. Eu acho que vale a pena. Putz… Fica a dica. Vamos agora pra última pergunta. Pode mandar. Oi, Victor. Oi, Foquinha. Oi, Rafa. Adoro vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta pros três. Se vocês pudessem entrevistar qualquer pessoa do mundo, quem seria e o que perguntaria a ela? Que… Você é a Rihanna, que você falou, né? Putz… E o que você perguntaria pra ela? Ai, que difícil, gente. Como virar bilionária? É. Cadê a porra do Arnine? Ah, gente. Tô brincando. Não vou pressionar a mulher, não. Acabou de ter filho. É, acabou de ter filho. Putz, mas… Ai, nossa. É muito louco, né? Porque assim… Todas as pessoas que eu queria entrevistar, eu não pensei… A Rihanna no Brasil, a Rita Lee. Queria muito entrevistar a Rita Lee. Nossa. Sonho. Mas nunca parei pra pensar como seria entrevista. Porque assim, me dá um nervoso de pensar… Tipo assim, eu tenho que me preparar muito pra entrevistar essas pessoas. Então, sei lá. Mas eu tenho… Eu gosto muito… Eu tenho muito aquela curiosidade da pessoa na vida dela fora da vida de artista, entendeu? Então tipo assim… Sei lá, como é que é o armário da casa dela? Como é que ela… Quando você vai no supermercado. É, você vai. Você faz uma lista ou você vai tranquila. Aquele dia lá que você tava na Target, comprando… Sei lá, sabe? Você come antes de ir no mercado pra não comprar coisa demais? Não dá vontade. Eu gosto de saber umas coisinhas assim. Tipo… Ah, com quem que você trocou DM? Queria saber. A Rihanna. Quem que você stalkeia no Instagram? Já pensou fazer um restauro com a Rihanna? Meu sonho é fazer um restauro com a Rihanna. Nossa, amiga. Já pensou colocando… É… Beyoncé, Jay-Z… Colocando Chris Brown. Já pensou colocando… Não vamos fazer isso com a mulher, né? Não vamos. Acho que é por isso que ela nem sai de casa. Nem vamos. Quem você gostaria, amigo? Eu vou ser bem rasinho aqui, ó. Acho que um Vitão. E a pergunta é… Beijo na minha boca. A única pergunta é… Eu também. Coloca o Vitão atrás de mim. Gente… Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tenho um negócio… Eu não sei nem explicar. Sério? Ele é baixinho que nem eu ainda. Eu falo… Ai… Ai, que delícia. Ele é essa… Voltando a uma pergunta lá atrás. Ele é seduzente. Ele é… Ele é na entrevista. Ele é verdade. Você me contou quando você entrevistou ele. Ele tem uma coisa… Muito charmosa. Acho que é o cabelão também. Leonino, né? Leonino. Ele joga. Eu acho que uma pessoa que me deixaria muito nervoso entrevistando é a Isa. Porque eu sou muito fã. Então, acho que é isso. Quem sabe um dia, né, vou ter essa oportunidade. Vai! Né? Porque é isso. Não tá tão distante, né? Não é uma Rihanna. Mas eu acho que a… Eu sou muito fã. Então, eu ia ter que primeiro respirar e pensar. É… Eu vou fazer um trabalho. Entendeu? Assim, tipo, deixa eu tirar de lado. Porque eu encontrei com ela na festa da Preta Gil. E eu saí de perto dela. Eu não consegui ficar perto. Eu vi que ela tava chegando com o Sérgio, né. E aí, eu fiz… Vinícius, vamos embora. E virei e saí. E fiquei de longe. Porque de longe, eu conseguia ficar admirando ela. Agora, de perto, o que eu vou fazer com essa mulher, gente? É uma deusa. 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 Então, acho que… Mas se eu pudesse, acho que eu também ia gostar de perguntar pra ela coisas mais da intimidade. É. Porque pra chegar e falar… E o que a gente pode esperar do seu álbum? Sabe? É um negócio que falar… Eu te mando um doc, você me responde. Sim. Mas eu acho que isso aí é mais interessante. Eu queria muito entrevistar a Isa de novo também. Entrevisei ela faz um tempão. Quando ela, tipo, tinha estourado. Imagina agora, né? Agora? Essa mulher depois do pau com o mundo. Nossa, incrível. Depois de tudo. Demais. Amiga, é isso. Ah, eu amei. Que delícia. Rendi, rendi. Tô com medo de novo. Rendeu, que rendeu. Imagina que eu ia chamar você se eu não achasse. Tanto de influenciador que a gente conhece. Eu não chamo, porque sei que não vai render. Amiga, te amo. Te amo, amo você. Gostou. Eu amei, gente. Posso falar? Eu amei. Achei muito divertido. Diferente. Original. Sabe? A usada de… Porque a gente vê muita gente fazendo a mesma coisa. Fazendo as mesmas perguntas e tal. Então, é muito legal. Vieram perguntas aqui que nunca fizeram pra mim. Ou que eu nunca pensei. Olha que a senhora é uma cacura da internet. Obrigada. Não sei se você é bom. É a Nena, é a nossa Nena. É a Nena da internet, né? Obrigada. Mas eu amei. Parabéns. Tô, assim, orgulhosa e feliz de estar aqui. Ai, que linda. A gente que tá feliz. Imagina, volte sempre. Depois que você tiver se apresentado no palco do mundo, eu vou querer que você seja aí. Eu posso falar aqui, tá? E depois que você entrevistar a Rihanna, eu marco uma entrevista com você de novo. Isso nunca vai acontecer. Eu nem boto na minha cabeça. Não. A Bruna Jordana, uma amiga minha, me ensinou uma coisa. A gente não pode duvidar do universo. Então, assim, não é que nunca pode. Você não sabe. Pode acontecer. Você é uma entrevistadora, uma jornalista que entrevista pessoas da música do entretenimento. Ela é da música do entretenimento. Você está viva. Ela está viva. Então, assim… Nunca foi sorte. E se acontecer, é a culpa do signo. Ai, que lindo! Ela faz público pra gente. Amiga, muito obrigado. Foi uma honra enorme. Eu que agradeço. Que bom que a gente teve você aqui pra falar de escorpião ainda. Você sabe que eu te amo muito. Rafa, muito obrigado por mais esse episódio. Muito obrigado, como sempre. Muito obrigado também. Você que está ouvindo, você que está assistindo. Se você está no YouTube, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Fica ligado aqui, que sempre tem vídeo novo nosso. Comenta quem que você acha que a gente deve chamar aqui. Dá dica assim, chama o xamã. Chama o xamã. Chama o xamã. Escorpião também. Ah, boa. Lógico que é escorpião. Você já esteve com o xamã? Já. Seduzente também, né? Seduzente. Sempre, imagina. Seduzente. Não espera outra coisa. E se você está ouvindo a gente aí no Spotify, já deixa suas cinco estrelas. Se você está ouvindo, já manda esse podcast pras pessoas. E semana que vem, na quarta-feira, às oito horas da noite, estamos de volta. Porque vamos falar de qual signo, Rafael? Aquário. Este momento… Esse momento chegou, você que acompanha o Deboche Astral sabe que a gente ama, né, Rafa? Adora. E a gente, pra falar de aquário, vamos receber aqui, Luísa Junqueira. Que a gente pensou, quem a gente vai trazer de aquário? Porque tem que ser um aquariano legal. Aí fizemos uma lista… Tipo, a gente vai só na patada. Esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. E a Luísa é uma aquariana, e apesar disso é maravilhosa. Então, vamos receber aqui pra gente gongar ela e aquário ao vivo. Mas daquele jeitinho que você gosta. Então, um beijo pra você que acompanhou a gente. Um beijo, gente. Fiquem aqui. E na quarta-feira que vem, espero vocês. Até daqui a pouco. Boa noite. Beijo. 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 Tchau.